E aí, Vale! Ali, meu irmão! Obrigado! Caralho! Bom dia a todos! Bem-vindos ao último dia do Tahiti Pro 2018 Hoje é o último dia de competição aqui Dia das finais Tem alguém que vem lá Fila! Tchau! Se inscreva no canal O final rolando aqui Olha quanta gente tem aqui Se inscreva no canal 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 E aí E aí